O bumbum dessa garota é uma coisa deliciosa O bumbum dessa garota é uma coisa deliciosa Fica de corda pra mim, sarrando na minha pistola Fica de corda pra mim, vai, sarrando na minha pistola É que eu já falei pra ela que não falta munição Alvinha vem de colite, hoje tem rajadão É que eu já falei pra ela que não falta munição Alvinha vem de colite, torcida do esporte, Santa Cruz e Cláudio Raja, 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 raja E rajadão, rajadão, toma rajadão E o camarade tá ligado, tá fechado E rajadão, rajadão, rajadão E rajadão, rajadão, toma rajadão O bumbum dessa garota é uma coisa deliciosa O bumbum dessa garota é uma coisa deliciosa Fica de corda, fica de corda pra mim, sarrando na minha pistola Fica de corda pra mim, vai, sarrando na minha pistola É que eu já falei pra ela que não falta munição Alvinha vem de colite, hoje tem rajadão É que eu já falei pra ela que não falta munição Alvinha vem de colite, chama, é perfeitinha, prata E raja, 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 raja Oi, rajadão, rajadão, toma rajadão Se ver bicho é piozinha, pega mais um dedão Raja, 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 raja É, ele mesmo É, ele mesmo É, ele mesmo É, boca, é boca rica E o pão de do Jordão É, ele mesmo É mais uma exclusividade Luiz Henrique, divulgações Quando toca esse solinho É na hora que ela se acaba Vai, bota a mão no joelhinho Esse é o novo desafio Pra você mostrar que é treinado Pois não do bicho aí, DJ, não salve, ela não vai Ela move, merda Ela move, merda, raja, move, merda Ela move, merda, raja Ei, Claudio Diretamente da boba Como dela vai ser Calma, move, merda Ela move, merda, raja, move, merda Ela move, merda, raja, move, merda Ela move, merda Chama, chama Chama Oi, pai, de cama O melhor do som automotivo Família de prazeres Oi, xizinha Vai, mano do cabo Chama Chama Quando toca esse solinho É na hora que ela se acaba Vai, bota a mão no joelhinho Esse é o novo desafio Pra você mostrar que é treinado Chama Pensa do que tem de raio Chama lá no pão Pensa, move, merda Ela move, merda Rafa, move, merda Pensa, move, merda Rafa, move, merda Pensa, move, merda Pensa, que me pediram tanto Reposto de galinha Pensa, move, merda Pensa, move, merda Rafa, move, merda Malou toda a família do Intrapulso Pensa, pás Pensa, que me pediram tanto Enrique, revitou Exageram Chama, chama, chama Chama Não pode a ponta Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Tu me tira lá vai Tu me tira lá vai Inscreva no canal Youtube.com.br Luiz Henrique Divulgações Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Fudeu Fudeu, manchinha Se ver bicho é pior Chama, chama Quem sabe clara Uma mesa dessa tá dizendo que não senta É que ela deixa a ponta lenta Deixa a ponta lenta Só fica a ponta lenta É que ela deixa a ponta lenta Deixa a ponta lenta Só fica a ponta lenta Olha o movimento como ela faz E a chanda é lá Olha o movimento como ela faz Cadê o Claudinho? Ela deixa a ponta lenta Deixa a ponta lenta Só fica a ponta lenta É que ela deixa a ponta lenta Deixa a ponta lenta Ei Rafa Nele É o nosso bonde vai Ei Vitória Saline Nayara Chama, chama Ei Ei chefe Não conta Uma mesa dessa tá dizendo que não senta Não me engana não que a porra vai ficar É que ela deixa a ponta lenta É que ela deixa a ponta lenta É que ela deixa a ponta lenta Deixa a ponta lenta Só fica a ponta lenta Fica com a ponta lenta Olha o movimento como ela faz Cadê as fãs dela Oi Olha o movimento como ela faz Então chama Oi Mas ela deixa a ponta lenta Deixa a ponta lenta Só fica a ponta lenta É que ela deixa a ponta lenta Deixa a ponta lenta Só fica a ponta lenta Fica com a ponta lenta Fica com a ponta lenta Ei Brasil do Recife Tamo junto moleque Não vai Chama Toma Chama Toma Chama Toma Chama, 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 chama Toma Tem pra mim a toma sussurrando Dá o pata DJ Felipson O melhor do som automotivo Tá gravando tudo ao vivo? Chama Então vai Eita Mires Cordeiro Um beijo no coração Tô na rapaziada Eu, Marquito Você é meu povo O votinho tá aí A tropa tá aí Hoje vai perto Ela fica e só na tcheca Ela fica e só na... Não chama Ela fica e só na tcheca Ela fica e só na tcheca Ela vem por cima toda arreganhada Ela vem por cima toda xingada Ela gosta de abrazar Reflexão Reflexão Vai preta Chama Dá o pata Ela fica e só na tcheca Ela fica e só na tcheca Reflexão Na tcheca Reflexão Na tcheca E fica e só na tcheca Oi! Fizem ricos de fundações E aí, bebê! Vocês estão me usando, hein? Estão tudo me usando, hein? Chama, me usa, me abusa, já vai! A da terra vem na cachorra que não é essa peca Então pode trazer ela que o bonde dá um trato E goza nela e troca a cela A moça de família vem que nem a merda na quebrada É só pegar a mulher perversa que eu sou a Cadestrado de cadela é que eu sou a Cadestrado de... Foi nas pregas, joga na tcheca Foi nas pregas, joga na tcheca Foi nas pregas, joga na tcheca E salta na amabela, nós pregas, joga Foi nas pregas, joga na... Minha preta! Cadestrado de cadela é que eu sou a Cadestrado de cadela é que eu sou a Cadestrado de cadela é que eu sou a Chama, chama, chama Bota a data! E aí, Claudinho! Cadê o Claudinho? Cadê o Claudinho? E aí, Claudinho! Tá batendo a pina, cachorra, piranha se apega Tá formado o culãozinho aí, fudei DJ Felipson, o melhor do som automotivo É só pega a mulher, é que eu sou a pessoa Cadestrador de cadela, é que eu sou a Cadestrador de cruz, nós pega, joga Depois solta na banquera, nós pega, joga na tia DJ Barca Se ver bicho é pior, filho Depois solta na banquera, nós pega, joga na tia Chama, Mona Lisa Você por aqui Ah, caralho Cadê o passarinho, hein? Ai, ô Chama Opa, papacapim do meu chão Tupai Tia nove de setembro Nove de setembro, tem um diamante aqui novamente Matinê Valida 18K Tota o dedo, rato Escute o barulhão Escute o barulhão Ui Tão feio Deixa os galãs brinca Brinca de lá Essa novinha, essa fada pula igual camorô Ai, ai, ai meu peru Ai, ai, ai meu peru Essa novinha, essa novinha, essa fada pula igual camorô Ai, ai, ai meu peru Ai, ai, ai meu peru Ela desce dançando, ela mexe o bombom Ela desce dançando, ela mexe o bombom Ela é o cima Brota, brota, brota em trás da jota Brota, brota, brota em trás da jota Ai, ai, ai O celular tocou a minha cocotinha O celular tocou a minha cocotinha Ela ligou pra mim Vai Eu vou dar o pedido e deixar frio É o chama Beijo no vídeo Se ver bicho é pior, mochinha Ela ligou pra mim Quem sabe canta, não dá em nada O celular tocou a minha cocotinha A fiel em maçã É o que eu vou fazer Pra dar esse pedido Que eu quero desandar e cair na noitada E no final da noite eu caio pro motel Mas todo mundo lá pra casa do Tessinha Ela ligou pra mim Eu vou dar o pedido e deixar fiel Ela ligou, ligou Pensei O celular tocou a minha cocotinha O celular tocou Chama Se inscreva no canal Youtube.com.br Luiz Henrique Divulgações Se você Se você O poupa em nós dois De tantas emoções Não vai E noite tem fria Hoje tudo rolou E você Obrigado pelo carinho, família E hoje só me resta chorar Verdade Difícil E que você E hoje só me resta chorar Verdade Tudo tão lindo Foi tudo tão lindo Você me abraçou E deu E me encantou Desde que era Pra sempre Todos aqueles beijos Um beijo Mas todos meus sonhos E hoje só me resta chorar Verdade Difícil Chama, B E hoje só me resta chorar Verdade Difícil Tamo choto, moleque E aí, gente Fique feliz O melhor do som automotivo É que eu lembro de tudo Aonde começou E você me olhou Saímos de mãos dadas Pelo corredor Começava a linda História de amor Foi coisa de novela O que a gente passou Na cama Era um filme Que eu não Eu precisei de ajuda Foi quando eu percebi Que aquilo Então vai É só você Que mora aqui Carolzinha É só você Que eu quero aqui Perto de mim Quem mora aqui É só você É só você Que eu quero aqui Perto de mim Perto de mim É que eu lembro de tudo Aonde começou Te pedi um beijo E você me olhou Pelo corredor Pelo corredor E com Foi coisa de navela O que a gente passou Adejou dois na cama Eu precisei de ajuda E você me ajudou Então vai E é só você Que mora aqui É só você Que eu quero aqui Perto de mim Perto de mim É só você Ei general Vai vir ou vai te buscar General Não manda Brota Se inscreva no canal Youtube.com Barra Luiz Henrique Divulgações Chama DJ Felipe Som O melhor do som Automotivo Ser do tipo Que não fala Se duvidar Eu vou pra você Me dá prazer Quando eu pego Tá novinha Fudeu Fudeu Novinha Quem sabe E deixa eu te chamar De meu amor Deixa eu sentir O teu sabor Já que a nossa Vale combina E deixa eu te chamar De meu amor De meu amor Leva o microfone Da primeira ideia Agora tudo Vem daquela de Danilo lá Léo Lá do Danilo Bom dia Lá do Danilo Daquele jeito mesmo Daquele modelinho Chegamos de paraquedas Já faz um tempo E eu nem acredito Mac pode logo Danilo Rote no sonho Ele vê-me E tava bem Que ia melhorar O seu sorriso Era tão zinzero E no meu sonho Era tão real Só que ele já tava Lá no céu Só veio avisar O general Primeiramente Bom dia Cada um de vocês Tamo junto Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Tu gosta dela na Jota É pra mandar ela com a base Ou com a base É Chama Tcheda precisa Novinha, novinha, novinha Véi Quando ela sai comigo Não quer saber de Domingo é dia de friseiro É cheirinho a glória E quando eu não levo Não prega Eu levo ela E no domingo É só shopping Pra cinema E quando eu vou lá Na Mac A galera A novinha toda arrumada De aparelho no sorriso Já pegaram tudo Pô Pra querer E hoje Eu brotei no auge De paraquedas E avisa aí Júlio Lídia Ei Patrícia E quando acaba a balada Elas perde com carinho Só quem tem aqui é Só quem tem hoje é Léo Oi, novinha, revina Novinha, novinha E quando ela vai no pina Novinha, novinha, vai Quando ela tá no auge Não quer saber de É que a vida do bode Vem, vem, vem Esse era o seu ao vivo E de Felipe O melhor do som automotivo Novinha, novinha vai Posso falar o chão mesmo, mano? Verdade? Já não pedi pra vim aqui, não sei, vamos lá acompanhar o show do chão lá, né? Cenário louco Cenário louco Sobrevivendo no ir Ou dentro de uma cela O raio toca as olhas de ideal O raio toca as olhas de ideal O raio toca as olhas de ideal Vem conhecer, eu quero ver Olha a sua vida Olha o quadril Olha o moleque Deixa eu ver Olha também a sua amada Sua mãe hoje chora Pode uma saudade dos irmãos do suprimento Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Fazer uma visita Dá o alô, trocar E lembrar E lembrar como era Alô, alô, Leô Alô, Leô Saudade lá na pôr Alô, alô, Leô Tá ligado? Esse é o nosso caligador Daqui, daqui, daqui Ah, 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 ah Tá ligado? Ah, 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 ah Tá ligado? E já mentiu muito sim Serginho É mais até o fim Envolvido já Alô, rogadinha Não é Alô, porra Alô, ali Mas todo mundo De secónia Faz o Baile Alô, Social Alô, Social Fraka Vai Obra Esc ede O privado do mundo Eu sou do Todos planetas O arco na linha Didi Felipson O melhor do som automotivo Esse cara é foda, ele me chama Vem bagulhacinho, carro de paraquedas Eu tô cantando só as foicas, vamos mandar uma breguinha Chama ela Chama ela que ela vem Chama ela Chama ela Chama ela Galera, antes de eu sair aqui Quem ainda não viu minha música nova Terça-feira, tá saindo um clipe novo aí E é fácil, viu? A novinha gosta Quando pode lançar um passinho Joga no ombro O bumbum ela provoca E se tu quer, toma Tó, 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 toma Se tu quer, toma Joga a rabetona Se tu quer, toma Tó, 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 toma Se tu quer, ô Toma Tó, 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 se tu quer Toma bebezona Se tu quer, toma Tó, 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 toma Se tu quer Se tu quiser tomar, toma, toma que eu tô ali do lado Valeu, xadu Valeu, xadu Valeu, xadu É só mais Jesus Bob Inscreva-se no canal youtube.com barra Luiz Henrique Divulgações É, ele mesmo Olha seu feitário estarado E quando escuta a letra, não aguenta e pede a linha E faz o quadradinho, faixa no Instagram, vai E pena, bom de treme E pena, bom de treme Olha pra trás e treme E eu tô te dando um esporte treme, não vai Na rede Tô chama Bum Bid, bid, paparaba Roda o bid